Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Se vocês estão no canal Delina RJ Drone, mais um outro voo nesse lugar bacana, aqui na Chatuba, em Araruama, um lugar muito legal, estou aqui no sítio, aqui no lazer, curtindo e fazendo meus voos, que eu mais gosto de fazer, vou demonstrar essas imagens lindas para vocês que estão aí do outro lado, assistindo. Quero agradecer a todos vocês que têm sempre me acompanhado, você que tem chegado agora, seja bem-vindo ao canal Delina RJ Drone, e você que é membro do canal, muito obrigado, continue nos ajudando, e você também que quer ajudar, venha ser membro, estará nos ajudando. Tá ok? E vamos mostrar essa área verde, um lugar muito lindo, que é a Chatuba, tá? Eu estou fazendo aqui, já fiz o primeiro vídeo, que já está aí, vocês podem ver aí o vídeo, ou seja, o segundo vídeo aqui, passo um passo rápido ali, e vai vir um terceiro vídeo, que vai ser um vídeo mais, né, mais baixo, né, em volta do sítio também, um lugar muito legal, né, cheguei nesse lugar aqui, eu vi um boi aqui, ó, ele está deitado ali, né, ele está deitado ali, quietinho, eu tentei abaixar um pouco o drone, mas, é, estou fazendo o voo aqui no Foton 3 Advança, tá, é um drone muito bom, gente, muito bacana, né, apesar de ser um drone antigo, mas é um drone que, tem uma estabilidade, uma estabilidade, estabilidade, né, estabilização top da câmera, né, do gimbal, é muito legal, olha só, tá aí, ele ali, eu tentei abaixar, mas não consegui chegar até lá, por causa do sinal, né, que eu já estou bem distante, e aqui é uma, é uma, é uma descida, né, mas está ali, o boi está, aparentemente, está bem, né, e aqui tem muito boi, tem muito boi, gente, muito gado, é um fazendão muito grande, é, muito grande, eu desci por aqui, ó, lá embaixo tem mais uns bois ali, eu vou fazer o voo ali, mas eu sei que vai espantar os bois, devido ao drone ser um drone muito grande, olha lá, já estão, de longe, já estão, já, já estão andando, que já escutou o barulho do drone, né, o drone é muito, faz muito barulho, né, quando eu faço o voo com o Mini 2, com o Mini 2 que eu tenho, ele, ele não faz tanto barulho, aí, ele já até corre, mas não é, mas esse daqui não, esse daqui, ó, fez um barulho, o barulho dele é muito grande, muito alto, né, olha só, como é que eles estão ali, vou passar para o meio deles aqui, vou tentar passar para o meio deles, mas eu sei que vou espantar os bois, e sair tudo correndo, ó, né, né, o drone é muito bom, né, para poder tocar os bois, ó, ó, passando aqui, e eles estão correndo, ó, ó, tá vendo, tá ali, ó, esse aí parou para ver, olhou, ó, e saiu correndo, é muito legal, né, olha que fazenda linda, gente, muita terra, né, muito pasto aí para os bois, ó, olha só que bacana, tem água aqui na frente, muito bacana, gente, é lindo demais esse lugar, muito bacana, olha ali, eu passo aqui, e várias coisas, ó, sai um gavião dali, muito bacana, olha só que top, tá bom, meus amigos, eu vou arrer esse pedacinho, eu vou deixar rolando aí com o fundo musical, peço a você que se inscreva no canal, se não é inscrito, você, né, quer ajudar o canal, ó, eu quero ajudar o canal, venha ser membro, tá aí embaixo aí, né, é, ser membro, é, só clicar aí, né, cadastrar seu cartão, estará nos ajudando, tá ok? Aí, aí, tem vários, né, é, vários preços para você ajudar, de 1,99 para cima, né, estará sempre nos ajudando aí com, né, com uma grana, né, com ajudazinha, para nós estar comprando gasolina, né, em si, não paga, né, tudo que a gente faz, porque, é, mas, qualquer ajuda já, já é uma grande ajuda, né, tá bom, meus amigos? Fica aí na continuidade, e agradeço a todos, se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo, eu quero agradecer também quem tem compartilhado meus vídeos, tá, eu vi aí, tem visto aqui, tem bastante pessoal compartilhando o vídeo, muito obrigado, continue compartilhando aí, se você gosta desse tipo de voo, né, mostrando a natureza, mostrando aí, cidade, bairro, isso é muito bacana, tá bom? Um forte abraço, fica aí na continuidade, valeu, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí